Boa, aqui é o Mickey, trazendo aqui mais um vídeo de Shadow of Mordor Ou as sombras de Mordor com a caça aos orcs Visual, show de bola, os efeitos de luz, tá absurdo, sombra, o jogo tá muito bom Fora que é divertido demais você caçar os capitães, orcs e ir detonando um por um Então, bora lá, vamos achar aqui mais um capitão pra trucidar, perecer na minha espada Então, bora lá Já achei aqui um alvo Vamos lá Você é um baita idiota, por voltar até mim Vou esmagar sua cabeça, de novo Opa, vamos tentar então Ih, tá bravinho Toma Não facilita pro vagabundo não Ah, isso que eu sou capaz Ah, isso foi bonito demais Nossa senhora Facinho, hein Ah, beleza Pipocou, hein, ô Gorfell Observador, hein, voyer Não era, doutorão Quando o Zuruks vai comandar depois da morte? É, aparentemente nenhum Os caras fugindo, olha, bando de prisão Ah, você, né Tá querendo vir, né Toma na sua cara Bom Acho que depois dessa Maravilha de combate Eu humilhei o cara E o cara veio cheio de banca Botou banca, falou que ia me trucidar E levou, né Bom, eu vou encerrando aqui Não vou fazer um vídeo muito longo Queria mostrar mais Mais uma caça aos Orcs Esse jogo que é Muito bom É um jogo que traz aí A temática do Senhor dos Anéis De uma forma Exemplar E muito bem feita Bom Vou indo nessa Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreve no canal também Pra ficar por dentro dos lançamentos Nossa, ó o bicho ali Vai me ver Ih, me viu Bom Deixa eu fugir aqui Forte abraço pra todos aí Tchau, tchau Tchau